Alô Espírito Santo, vem Deus, agora com vocês, programa Papo Reto, PJ, apresentação Alexandre Lennon, sou Papo Reto, comigo não tem talvez, Papo Reto, na emissão Mateus. Vamos agora para o nosso quadro Falando Sério, onde a gente discute um pouco aqui sobre entretenimento na cidade de São Mateus, cultura, educação, esporte, turismo, lazer, arte, juventude e política. E agora vamos aqui para o momento de entrevista, quadro no qual a gente discute um pouco, faz aquele Papo Reto, aquela troca de ideias. Amigos de Fé, hoje aqui com o nosso amigo Samuel Batista, coordenador da Defesa Civil, ele vai estar falando um pouco, explicando também qual o trabalho que a Defesa Civil exerce em São Mateus. E está deixando aqui para vocês uma palavra de fé também. Beleza aí, Alô Espírito Santo? Alexandre Lennon, né? Grande amigo meu particular. Aqui quem vos fala, aqui essa voz já conhecida aqui na 1120, né? É o seu amigo, irmão em Cristo, Samuel Batista. É só lembrando que amanhã nós estaremos aqui, né? Tem programa Voz da Assembleia de Deus e amanhã a gente estaremos aqui. Mas hoje a gente veio aqui participar desse programa que está ganhando público, que está ganhando audiência. É o programa... Papo Reto. Legal. É o J-A, né, Samuel? Papo Reto, né? É bastante interessante, bastante digestivo, né? Porque na realidade aqui não tem conversa, não tem meio termo, né? Aqui o papo é reto. Então a gente está hoje, Alexandre, frente à Defesa Civil Municipal. Eu estou como coordenador de Defesa Civil. O que é Defesa Civil? É claro que você já vai fazer essa pergunta aí que é de praxe, né? A Defesa Civil é um conjunto de ações preventivas que socorrem, dá assistência e recupera a evitar desastre, minimizar os seus impactos à população e restabelecer a normalidade social. O objetivo é preparar agentes de Defesa Civil para intervir e controlar eventos geradores de risco ambiental e para as pessoas decorrentes de acidentes, né? Que envolva transporte, estocagem, derramamento de produto químico através de técnicas de segurança para evitar ocorrência ou dano a minimizar os seus efeitos. Então as inscrições já estão abertas. Você faz a inscrição pelo site da Defesa Civil, né? O site da Defesa Civil é o seguinte, www.defesacivil.es.gov.br Faça as inscrições para participar. É claro que você que tem, que de repente é o profissional na área de segurança e você tem interesse também, né? O curso é gratuito, é gratuito, só que vai ser lá em Vitória, é no dia 10. Vai ser um dia só. Então as inscrições é feita pelo site da Defesa Civil. E também tem outro curso que já está, já também já está aberto lá, né? É no site da Defesa Civil. É um curso de formação de núcleos comunitários de Defesa Civil. Os do PDEC, inclusive você até participou aí de um projeto aí que tem um, existe, né? Essa possibilidade de a gente instalarem alguns do PDEC aqui nos bairros de São Mateus. Principalmente onde que atinge, são atingidos facilmente por desastres naturais, né? Muito bem lembrado, né, Samuel, eu mesmo, assim, tive a honra aí de estar fazendo, elaborando projetos juntamente com você, juntamente com a equipe de apoio, né, da Defesa Civil. E eu mesmo vou estar sendo um dos aí que vai estar fazendo essa inscrição, tá fazendo esses cursos, mesmo se tiver que ir pra Vitória. Vou estar fazendo ali a minha matrícula. E quem quiser estar também, igual você falou, né, tá se inscrevendo, é só entrar lá no site, né, Defesa Civil. Só digitar no Google lá, né, aparece lá. E a gente também, quem quiser estar acompanhando aí, a gente vai estar compartilhando no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, nas páginas, né, na qual a gente administra. E quem sabe, estar trazendo esse espaço ao Mateus, será até um benefício maior para a cidade, né? E esse do Nupedec, ele vai ser realizado aqui próximo, pertinho, em Nova Venecia. Nova Venecia, eu até te olhando, né, um tempo atrás. Pois é. E faça que, com certeza, eu acredito que você tem muito mais que ganhar. Você que é um profissional da área de segurança, né, segurança do trabalho, engenharia de segurança, eu tenho certeza que você tem muito mais que ganhar. É justamente também os capelões também, né? Isso é bom para as pessoas se informarem também, né, do que é a Defesa Civil, de como, né, às vezes atuar na área, porque... É verdade. Já tem há duas vezes um curso, igual você falou, não só da capelania, no qual a gente tem aqui tentado divulgar, tentado formar turmas na cidade, mas na área de segurança do trabalho, em outros setores, né, porque a Defesa Civil é muito boa. Isso, né, isso. E os desacios estão ocorrendo com muita frequência, aqui em São Mateus mesmo, na nossa região, eu acompanhei uma chuva de granizo aqui, né, que se eu falasse para a época, para o pessoal antigamente falasse que, ó, aqui em São Mateus, ninguém acreditaria que caiu granizo aqui, pedra de gelo aqui no nosso município, né. É praticamente uma cidade muito quente, né, São Mateus, a região praiana, e a gente tem visto, às vezes, igual tivemos presente agora recentemente, né, em janeiro, até o cancelamento do nosso último Show da Paz, devido a um desastre, praticamente, né, por causa de chuva. E, às vezes, muitos não entendem, né, mas, devido à ocorrência daquela imundação ali na praia de Guriri, e não deu para o trem elétrico, né, no qual o do pastor... E contra a natureza a gente não pode ir. Não teria como. Às vezes, no momento ali da afobação do evento, a gente até perde meio que a noção das coisas, né, mas depois... Eu queria a vontade, queria a vontade de fazer, de realizar, mas a gente sabe que o perigo são vidas, são vidas, né, são vidas ali, e a prioridade da defesa civil é a vida, né, é a vida do ser humano, né, como diz que a vida é uma dádiva de Deus, não é verdade? Isso que é a defesa civil. E quem é a defesa civil? A defesa civil somos todos nós. Projeto Jovens Abençoados. Diga não às drogas. E sim a Jesus e a vida. Uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus.